Salve, salve galera, que é Marcelo Araújo do canal Os Brodões, Marcelo Araújo barra Os Brodões Oficial Galera, como prometido, que eu falei que toda vez, todo dia, se eu estiver, seja em UBS, lá no Itaquera Na região de Itaquera, ou nas clínicas, ou no Lago do Aroche, eu ia estar fazendo um vlog, um vlog mostrando o meu dia a dia do meu trabalho Porque esse é o que eu trabalho, né? Como vocês sabem, eu trabalho de motorista na área da saúde, trabalho na supervisão da saúde lá no Itaquera E eu falei que eu ia fazer um vlog falando onde que eu estaria Hoje, nesta quarta-feira, hoje eu estou, já são o que? São exatamente meio-dia e 36 Hoje estou aqui na ACD, aqui na região do Ibirapuera, São Paulo Entendeu, galera? Estou aqui na ACD e vim trazer Eu vim trazer... Vim trazer uma paciente, uma bebezinha, uma paciente Para passar aqui na ACD, entendeu, galera? Aqui, estou aqui dentro da minha van, entendeu? Estou aqui na minha van, aqui, estou aqui no Ibirapuera É um pouco do meu trabalho, certo, galera? Dá uma olhadinha, muito bom A região do Ibirapuera Show de bola, né, galera? A ACD Aí eu estou aqui aguardando, né, até a paciente passar na consulta Beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativar o sininho para receber mais notificação E estarei gravando com o MC Clarinha, MC Artuzinho Então se esqueça de curtir, dar uns likes no vídeo da MC Clarinha, do MC Artuzinho E lembrando vocês também que todos os domingos eu faço, né, o curso de barbeiro Com o meu amigo Henrique Conhecido como Rick Barbershop, é o nome do salão dele Certo, galera? Quem quiser fazer curso, é só entrar em contato Seguir ele lá no Instagram Arroba Henrique Barbers E visitar nós também no Instagram Arroba Marcelo Araújo 2018 Certo? Galera Continuem Seguindo a gente Dando uns likes, beleza? E eu falei, toda vez que a gente for nos lugares Eu vou estar sempre Mostrando Certo? Que nem aqui na ACD que a gente estamos Ontem eu estava no Largo do Arocha E mostrei pra vocês, certo? E ontem de ontem Acho que foi na segunda Estava em São Bernardo Também no hospital Também lá em São Bernardo De frente com a Com a empresa Scania Certo? Então, galera Fica assim Amanhã, se eu estiver em um lugar diferente Eu já Faço um vlog Mostrando pra vocês O meu dia a dia Do meu trabalho Agora eu estou aqui aguardando Dentro do carro Né? Já almocei Estou de boa Estou Só aguardando O paciente Ligar pra mim Avisando que já está pronta Né? Que a bebê já passou Pra poder ir buscar Pra levar embora pra casa delas Beleza, galera? Fica assim então Combinado? Se inscreve no nosso canal Marcelo Araújo Barra 1.2 Arroba Marcelo Araújo E Não deixa de dar uns likes E acionar o Sininho Beleza? Então, galera Fui Aliás Opa Pera aí, galera Não é assim, não é verdade? Tá assim Até o próximo vídeo Até o próximo vlog Entendeu? E Vamos ver se tem Mais vídeo pra Pra postar Da MC Clarime MC Arthurzinho Beleza? Então fica assim Visita o nosso canal Não se esqueça de dar uns likes Então até o próximo vlog Até o próximo vídeo Beleza, galera? Fui Tchau